Música Na manhã deste domingo, 14 de janeiro de 2018, um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio no estúdio da Rádio Continental do Grupo Folha de Comunicação aqui no centro de Campos. Felizmente, ninguém se feriu. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram, conseguiram conter as chamas e realizaram a interdição do estúdio. De acordo com a direção do Grupo Folha de Comunicação, o prédio é novo, construído em 2002 e a rádio funciona aqui há 14 anos. Foi instalada exatamente em 2004. Tinham duas pessoas na sala no momento, o Marcelo, que é o operador nosso, e mais uma locutora. Felizmente, ninguém se feriu, eles saíram do prédio a tempo, o fogo se alastrou rapidamente, aparentemente destruiu todos os equipamentos do estúdio principal. O ar é um aparelho de ar split, as instalações são novas, teve revisão desse ar em outubro do ano passado, e aparentemente estava tudo ok, mas não sabendo o que aconteceu. Mas está tudo bem, isso aí foi só danos materiais. E da parte da empresa, dando recado aos ouvintes, aos amigos, que está tudo bem, está tudo tranquilo, com os profissionais, e que o mais breve possível a gente vai estar de volta com a Continental. Continue ligado na programação da Plena TV.